É, bora correr trecho, Cleia? Vamos. Olha só, saindo aqui da Lagoa Azul, no Luzimangues. E agora vamos continuar correndo trecho, né, Cleia? É, sim. Eu vim aqui na Lagoa Azul, mas a Lagoa Azul está seca, mas continua azul. Pode ver que aqui pela câmera, Cleia, que tu vem ver bem aqui. Ela continua azul. Tem tantos corals dentro, é mato. É mato. Coral. Coral. Cleia está no mar. Está sonhando. Então vamos seguir, vamos seguir na nossa motocicleta. Aí agora eu vou passar ali pela praia do Luzimangues. Tem coisa bacana aí, Cleia. É. Não deu de... Não deu aqui da Lagoa Azul, mas tem coisas bacanas por aí. Lagoa Azul está seca, mas vamos passar pela praia do Luzimangues, para aquela passadinha básica. Foi bom. Tirou a curiosidade de conhecer a Lagoa Azul. Olha os tocos aí, se furar um pneu aqui, nós estamos enrolados. Então o pessoal quase não está vindo mais aí. Tem aqueles lixos lá, a gente percebe que vem pessoas por causa daquele lixo que está lá. Mas é lixo muito. Olha só a entradinha. É a Lagoa Azul, ela é bem escondidinha. Mas foi bacana, eu tinha curiosidade. Aí agora quando for no inverno, que começar a chover, aí eu venho aí novamente. Ou nós vem, né? Bora ver. Nós se conhecemos ali. É. É. Olha só, pessoal. Aqui no Luzimangues tem muita casa boa. O pessoal já investiu bastante aqui. Olha só. Aqui já está saindo atrás do posto... Do posto fiscal, olha só. Eu vou até passar por ele, eu vou ver se tem uma... É, parece que não tem como entrar para lá, por aqui, né? Talvez tenha. Eu vou ver lá na frente. Olha, nós vamos passar pelo posto fiscal. Aqui é a TO080, que vem de Paraíso. E ela é a TO080 até Caseara, no Tocantins. Que fica daqui a mais ou menos uns 240 quilômetros. Aí passando aqui, o pessoal que faz a fiscalização estadual. Olha só, ali é o local das balanças. Os caminhões obrigatoriamente têm que passar por ali. Mas nós de moto, tem passagem livre. E aqui fica o pessoal da Polícia Militar. Olha só. Aí os caminhoneiros aproveitam para descansar. Olha só, as comidinhas caseiras ali. Luz e manguizão é bonito. Olha só. Nós estamos chegando aí. Aqui é o visual de quem chega em Palmas, pela ponte. Pela ponte da integração e da amizade. Pode ver que tem muitas barraquinhas do pessoal que vende comida caseira. Segura, Clé. Os ciclistas ali, provavelmente eles vêm da Lagoa Azul. Ali tem um conhecido meu, ele é pastor nessa igreja ali. Não vou passar lá, não. Não vou passar lá não, porque se nós começar a conversar, vai ser dois dias conversando. E ele está doidinho que eu vire pastor e eu não quero virar pastor, não. Olha só as redes, olha. Chegando na ponte. Só que antes da ponte nós vamos passar pela praia. Eu acho que é aqui que entra para a praia. Deixa eu ver se é. É melhor entrar antes do que depois. É, aqui entra. Aqui mesmo. Aí aqui é a famosa praia do Luzimandes, olha. Muitos lotes à venda aqui, olha. Só que esses lotes hoje que estão à venda aqui, eles já estão um pouco caros. Na praia? O pessoal fica... É o cheiro de comida, hein? Olha só, é um local bastante organizado. Aí está aí, tem os protocolos de segurança aqui na praia. A gente chega, já está o álcool em gel aqui, olha. Fala para usar máscara, né? Aí como pode observar, olha só, é bastante organizado aqui. Agora está isolado devido ao que está acontecendo no país aí, né? Por isso que está esse isolamento. Mas tem essas cabaninhas, olha só que coisa legal. Uau! E tem um pia ali, olha. Bora por aqui, bora pegar o lugar certinho aqui. Só que está interditado também. Interditado até o pia. Eu não consigo entender essas coisas não, mas tudo bem. Olha só, paz, amor, gratidão. Olha. Bonito, né, Cleide? Muito bonito. Que visual. Maravilhoso. Tá. Do lago. Que é o lago da usina hidrelétrica do Lajeado. Aí como está interditado, eu não vou entrar não, tem as duas palmeirinhas. Ainda está aqui o negócio de Natal, ó. Olha só. Que visual bonito. Muito bonito, muito bonito mesmo. Voltar o rosto para o sol, as sombras ficarão para trás. Provérbio africano. E olha, aqui tem as imagens maravilhosas. Do outro lado lá é Palmas, no Tocantins. É a cidade de Palmas. E com esse visual dessa ponte espetacular. E aí, Cleide? Qual a sensação de estar aqui. Muito boa. Muito boa. Cleide está com cara de sono. Gordei, cara. Dormiu muito. Dormiu muito. Muito bom. É. Está dando uma voltinha. Está dando uma voltinha. Está dando uma voltinha. Tchau. 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 Tchau.